Essa é a espécie Vandacerulha, é uma espécie asiática bem distribuída nesse continente entre diversos países como Mianmar, Tailândia, Índia. Como toda Vandacea, é uma planta que tem necessidade de mais umidade devido ao seu cultivo na cestinha, como vocês podem ver aqui. Já aproveitando vocês, vem a qualidade da planta. É uma planta que ainda é bem jovem, já com a sua primeira floração. Necessidade de muita luz, uma boa fertilização. Existe uma certa confusão, algumas pessoas confundem as Vandas híbridas, que podemos dizer, de flor azul, como Vandacerulha. Na realidade, Vandacerulha se trata da espécie que existe. E as outras têm a tonalidade azul, mas não são Vandacerulhas. No caso, seria só essa espécie aqui que a gente está apresentando para vocês. E essa planta temos ela disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br. Para mais informações, não deixe de clicar em detalhes.